Parece que não, mas os jogadores que me impressionaram este central, muito sóbrio, muito sereno, Sandro Costa, está a me impressionar. Talvez fisicamente melhor, neste momento o Renato poderá vir com outra experiência, depois mais tarde dar uma ajuda bastante grande, mas penso que Sandro Costa com a ajuda de Cadu, pela experiência que Cadu tem e pela forma de atuar no próprio jogo, e o Cadu vai ensinar muita coisa a Sandro e o Sandro vai aprender com Cadu essas mesmas coisas boas que os centrais têm que ter para fazer questão até, a estatura dele que não é muito grande, o que é certo é que há jogadores, há centrais baixinhos que estão há uns anos largos atrás, que era fantástico, que raramente fazia uma falta e era baixinho e ganhava os nossos fãs de cabeça. Samuel? Não, era um jogador, um central que eu agora estava a ver se me recordava. Samuel também era um Samuel Fina, um central baixinho e que também fazia poucas faltas, muito rápido. Portanto, às vezes a velocidade deste jogador é boa, a experiência e o posicionamento ele vai aprendendo cada vez mais, tudo poderá se tornar aqui, se tiver juízo e se tiver capacidade para aprender e saber aprender e gostar de aprender, é preciso jogar. Tchau, tchau.